É isso aí, o Pet Shop Pantanal com duas unidades em Maringá, sempre melhor atendê-los. Vocês estão olhando todos esses bichos aqui, esses animais? Agora o Pet Shop Pantanal faz seu pedido. Se você quiser um ganso, um pato, um marreco, conseguimos a pronta entrega também. É só deixar seu telefone no Pet Shop Pantanal que vamos em busca do seu mascote. O Pet Shop Pantanal tem o melhor preço em rações prêmio, super prêmio, medicamentos, acessórios, roupinhas, caminhas. Se sua compra passou de 100 reais, parcelamos nos cartões pra você. Todo mês fazemos mega-feira com vários filhotes pra vocês também. O Pet Shop Pantanal se encontra em dois endereços na Gana de Maringá. No contorno sul 8317, com o telefone 3255-2065. E na grande avenida Mandacaru, 1151, com o telefone 3265-3433. Lembrando que se sua compra passou de 100 reais, parcelamos nos cartões. Todos esses filhotes que estão aqui, parcelamos nos cartões de crédito também. O Pet Shop Pantanal fica aberto todos os dias até as 19 horas. E sábado até as 18 horas, esperando você e sua família. Pet Shop Pantanal, junto com você, pensando o bem-estar do seu animal.